. 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 O bandido não sente calor, não, porra. Pô, tá bom calor mesmo, cara. Pô, tá maluco, né, Fajardo? Batista só é fora, hein? Banho de mar, mano. Qual foi? Banho de mar, né? Esse pacote já vai dar calor, irmão. Irmão, pô, até botar açúcar. Pô, sério, mano? Sério, hein, tio? O meu lugar é cercado de luta e suor. Esperança num mundo melhor E cerveja pra comemorar. O meu lugar tem seus mitos e seres de luz. É bem perto de hoje o Aldo Cruz, Cascadura, Vasco e Irajá. O meu lugar é sorriso, é paz e prazer. O seu nome é doce dizer... Madureira... 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 O teu lugar tem seus mitos e seres vivos É bem perto de Oswaldo Cruz Cascadura, voz de novo, irajá O teu lugar é sorriso, é paz e prazer O seu nome é doce dizer Padureira 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 Padureira